Você sabia que usando o Super Links, o Super Pressel, tem como a gente identificar se tem pessoas agindo de má fé e clicando no seu anúncio só para gastar a sua campanha? Porque infelizmente hoje no Google Ads tem muita gente anunciando e tem gente que age dessa forma, com essa mentalidade. Ali a gente vai divulgar produtos que estão muito concorridos. E por exemplo, você faz um anúncio lá na rede de pesquisa do Google, você tem os outros concorrentes e tem gente que vai clicar no seu anúncio ali para gastar o seu orçamento mesmo. De propósito, para tentar te vencer dessa forma. É claro que o ideal é você vencer o concorrente no índice de qualidade, no texto dos seus anúncios, na forma como você escreve. Mas infelizmente a gente tem esse tipo de pessoa no mercado. E com o Super Links e o Super Pressel tem como a gente identificar os IPs das pessoas que estão clicando e fazendo isso. Você vai ver ali os acessos únicos e o endereço de IP. Com isso a gente consegue inclusive bloquear nas campanhas do Google Ads esse tipo de IP, esse número de IP. Então a nossa campanha não vai aparecer para aquele IP, ou seja, para aquela máquina da pessoa que está buscando ali e atrapalhando as nossas campanhas. O seu concorrente agindo de má fé. E isso também se tiver algum bot agindo programado ali no Google Ads, você consegue então bloquear. Porque a gente olhando no relatório de IP, você vai ver, olha, tendo muito clique de um IP só e não estou tendo conversão. Muito clique seguido ou com pouco intervalo de tempo, você vai ver que é o mesmo endereço de IP. Então você pode ir lá e bloquear esse acesso, esse IP na sua campanha, tá? A gente tem como bloquear nível de conta, mas aqui não faz muito sentido. Eu quero mostrar para você como bloquear nível de campanha, porque cada campanha você vai trabalhar um produto, né? Então tem que olhar isso caso a caso, tá? No Super Links é uma forma muito fácil, inclusive também no Super Pressel. Vou te mostrar aqui, bem simples, e já vou te mostrar também como bloquear esses IPs nas campanhas, beleza? Lembrando que aqui no canal eu tenho vários vídeos sobre o Super Links, né? E sobre o Super Pressel, eu tenho cupons de desconto exclusivo para você. Se você ainda não tem os plugins, você está perdendo muito tempo. Vou deixar todos os links aqui de cupons de desconto para você e tutoriais para você dominar realmente a ferramenta e você ganhar mais como afiliado usando essas ferramentas, tá? Mas vamos lá então, fim de papo, vamos aqui direto para a tela do computador. Então aqui no Word Pressel, você vai acessar suas páginas clonadas e aí você vem aqui no cantinho esquerdo em Super Links, tá? Você vem nessa opção aqui, clonar páginas, né? Que é onde você vai encontrar as páginas que você já clonou aqui no plugin, beleza? Então vem aqui, né? Eu estou usando uma categoria. Estou usando aqui no exemplo do vídeo o meu domínio do meu site mesmo. Não é o domínio que eu uso para anunciar no Google Ads. Eu vou usar, por exemplo, a própria página clonada que eu tenho do Super Links aqui, ó. E aí você tem essa opção aqui, ó, visualizar métricas da página. Então quando você tiver a campanha rodando lá no Google Ads, um produto que você está tomando muito clique, clique assim sem muito sentido, um atrás do outro, vem aqui e dá uma olhada nisso, tá? Você vem aqui em visualizar métricas e é aqui que ele vai te mostrar então o relatório de IPs. Eu tenho 10.243 acessos no total e 7.868 acessos únicos. Ou seja, quer dizer que as pessoas clicaram mais de uma vez nesse mesmo link aqui que eu uso. Então se você ver nas suas campanhas lá tem muito acesso e acesso único bem menos, você já pode desconfiar. E aqui você vai ter, ó, o endereço de IP de cada clique, ó. Se você rolar aqui um pouquinho para a direita, ele vai te mostrar a quantidade de acesso daquele IP e até o horário que foi feito, né, o dia e o horário que foi feito o acesso, o clique. Então assim você já vai poder identificar se é alguém agindo de má fé. E aqui então a gente tem o endereço de IP, né, de cada pessoa que clicou, ó, cada um deles aqui. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse endereço de IP aqui, ó, copia. Se você tiver vários IPs fazendo a mesma coisa, você vai e cola num bloquinho de notas, né, e vai lá na sua campanha. Lá no Google Ads, então eu tô aqui no exemplo de uma campanha minha de rede de pesquisa. Isso acontece muito mais na rede de pesquisa, né, porque a gente tem mais concorrentes lá que vão ver os nossos anúncios. Então você vem aqui, ó, na frente da sua campanha vai ter esse símbolozinho aqui, né, de configurações, ó. Você vai clicar nela, nesse símbolo, e aí você vai rolar aqui, ó, vai clicar aqui em configurações avançadas. E você vem aqui, ó, exclusões de IP. Então a gente tem aqui exclusões de IP, ó. Você vai colar aqui esse IP que você identificou e tá ali repetindo os cliques. E só vem aqui em salvar. Então agora a pessoa que acessar por esse IP aqui, ela não vai conseguir ver a minha campanha mais. O Google Ads vai bloquear a exibição do meu anúncio pra aquela pessoa que tá acessando desse IP. E aí você vai adicionando IP sempre que você vê que tá agindo de má fé, né. E uma forma também de você fazer isso é nas suas páginas pré-cell, né, usando o super pré-cell. No super pré-cell vai ser bem parecido. Você vai acessar suas páginas pré-cell aqui no modelo antigo, pré-cell antiga, ou agora na versão 3.0, né, você vai acessar aqui, ó. E aí você vai nas páginas pré-cell. Lembrando também que eu não uso essas pré-cell aqui, eu só uso pra tutorial, as que eu uso pré-cell em outros domínios, né. Então aqui não vai ter muito clique. Você clica ali pra visualizar então as métricas. Esse aqui não teve clique porque eu usei só pra um tutorial. Só que no super pré-cell ele vai te dar até mais dados aqui pra você analisar. Você pode filtrar aqui, ó, por dias, né, por período. Tá, você pode ver aqui quando você tiver cliques, você vai ter o IP, né, o horário e a data do último acesso. Inclusive você consegue exportar isso aqui pra uma planilha de Excel, tá. Você pode aqui agrupar por IP ou por data e clicar aqui pra exportar. Ele vai gerar um arquivo de Excel que você vai ter acesso então a mais detalhes desses links que, dessas pessoas, né, que clicaram nos seus links, tá. Então com os dados aí em mãos aqui da planilha, né, você vai lá, pega os IPs que você tá vendo que são cliques fraudulentos, vai lá e bloqueia na sua campanha pra não gastar o seu orçamento, né. E aí você evita de ter concorrentes ali clicando no seu anúncio ou robôs também, bots que fazem isso de forma maliciosa, tá. E se você quiser ainda aprofundar um pouco mais nesse tipo de análise aqui, eu tenho um vídeo também que eu mostro como que você insere um script do Microsoft Clarity, que é uma ferramenta gratuita. Aí você vai conseguir gravar a tela das suas páginas clonadas. Tem como fazer isso, tá. Então quando a pessoa acessar, você vai ter uma ferramenta, é de graça a ferramenta, que você vê o que a pessoa tá fazendo na sua página. Muito bacana, vou deixar o link aí pra você conferir, beleza. Tô lembrando também, se você não tem os plugins SuperPressel ou Superlinks, aqui na descrição tem os meus cupons aí, vários tutoriais pra você aproveitar e dominar a ferramenta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se foi útil pra você, deixa a curtida, se inscreva no canal, a gente tem vídeo toda semana. Eu fico te esperando então no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho